Olha que legal o ministro, olha que legal o ministro, entendeu? Olha lá! Para a gente a você, para a gente a felicidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para a gente a você, para a gente a felicidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. O ministro nada! Você? Como é que é? É benção! É benção! Vitória! 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 Amém! Adi Sebastian! Amém! Amém! Obrigado.